Pessoal, falei pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo humanos. Mano, eu tô aqui no vídeo rápido hoje, cara. Esse vídeo aqui não vai ficar muito tempo no canal, eu vou explodir depois. Mas seguinte, é um vídeo aqui tutorial. Eu tava jogando aqui offline aqui, o Chivalry 2, né, o Beta Key. Eu comprei, né, eu comprei o jogo, mas tá dando pra pegar a Key de graça. Muita gente perguntou. Eu não tô com o jogo aberto aqui, velho, porque meu, tá dando problema em gravar esse jogo, eu não sei porquê. Então eu tô usando aqui a live do Pimpimenta aqui, que tá jogando aqui, acho que é o maior streamer que tá jogando ele por enquanto. É, que tá jogando ele aqui, beleza? Pra mostrar pra vocês, é um jogo medieval, é um Battlefield medieval, beleza? Tem bastante gente fazendo live. Tava o Summit agora, o americano fazendo live dele lá. Então tem bastante coisa, tá ligado? Bastante gente jogando, bastante massa o jogo. É o seguinte, cara, eu vou fazer um tutorial bem simples aqui de como pegar a Key dele aí pra vocês. Tem dois links, vou deixar os dois links aí no comentário fixado, beleza? Recomendo vocês fazendo, faz nos dois aí, porque aí um dos dois você pega, beleza? Mano, eu vou fazendo esse daqui, que foi da onde meus amigos pegaram tudo, beleza? Beleza? O que você vai fazer? Vai clicar aqui, vai colocar seu e-mail, beleza? É, vou colocar o e-mail aqui. Beleza? Colocou o e-mail aqui, você vai dar um... Vai pedir a Key aqui. Coloca aí, coloca o e-mail de novo, sempre duas vezes, beleza? Eu não sei se é um bugzinho do site, que diabo que é? Clica duas vezes, colocou o e-mail aqui, vai dar um no seu robô. Aí você vai fazer aqui, ó, chaminés. Vamos ver aqui, é bem simples, bem rápido, velho. Sempre duas vezes o e-mail, lembrando vocês, beleza? Ó, vai chegar o meu e-mail aqui, ó, se o e-mail estiver correto. E pode chegar no spam, tá? Fica esperto que pode chegar no spam. Então a maioria das vezes tá chegando no spam, demora um pouquinho mesmo, beleza? Ah, quero que seja mais rápido. Mano, faz nos dois, velho, faz nos dois. Cria a conta aqui na Aranha R, clique em JetTQ e tal. Mas, mano, eu vou fazer só nesse daqui, ó. Vamos esperar chegar aqui. Demora uns minutinhos, enquanto eles vão criando aqui no outro, vai, vão criando no outro aqui. É até mais fácil, vai. Create a conta. Vou colocar o e-mail aqui. Colocou o e-mail, colocou a data de aniversário. Tá um, um, 1990. Tem que ter mais de 18 anos, né, porque é um jogo violento. Beleza, vai dar um yes, yes. Beleza. Beleza, tá pedindo pra confirmar o e-mail, ó. Chegou aqui. E já chegou também o da Key, ó. Pode vir aqui, ó. Chegou a Key pra gente também. Só pegar essa Key aqui, ó. Você pega aqui. Você vai vir na Epic Games, beleza? É super rápido, velho. Vem na Epic Games aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Vai vir no seu nome, beleza? No seu nome, resgatar código. Colocou o código aqui, resgata. Eu já tenho, tá ligado? Resgatei de novo. Eu já tenho. E, mano, simples assim, ó. Vai liberar aqui. Você instala, é 12 diguinha. Mano, muito fácil, beleza? No outro aqui é do mesmo jeito. No outro aqui você vai criar. Criar username aqui. Beleza? Coloca a sua senha aí. Criou aqui. Guys, vou colocar meu nome. Cara, eu mesmo tô tentando arrumar aqui pra fazer live desse jogo, cara. É um jogo insano. Ele lança oficialmente agora no mês 6. Mas, mano, recomendo que vocês joguem, cara. Pra quem já jogou Mordal aí ou qualquer outro jogo de guerra, assim, mano, é muito bom, velho. Muito bom mesmo, velho. Bora lá, galera.